A data propriamente dita não lhe sei dizer, porque ficaram de me dizer e não me ligaram de volta. Albino, olha que a data das nossas festas está cada vez mais próxima. Eu sei, seu padre, e eu estou perfeitamente consciente disso. Agora, uma coisa eu lhe posso garantir. O quê? No dia em que chegar lá a nossa comitiva, vai lá estar a Cristina Ferreira à nossa espera. Mas como é que tu podes ter a certeza disso? Ô, seu padre, mas eu ando aqui a brincar. Vai lá estar a Cristina Ferreira ou eu não me chamo Albino Jesus. Pode ficar descansado, que o Albino está a tratar da situação. Então, Albino, quer dizer que eu posso ficar descansado? Com os anjos, seu padre. Com os anjos. O resto, um bom dia. Muito bom dia. Deus, nosso Senhor, te abençoe. Pois, está claro que me abençoa. Muito licença. Adeus. Adeus.